Olá, amigos. O novo pacote de ajudas do governo do presidente Jair Bolsonaro vai ajudar o nosso estado em quase um bilhão de reais. Distribuídos da seguinte maneira. Para o governador aplicar na saúde, 143 milhões. Para o governador aplicado, aonde achar mais importante, 198 milhões de reais. Nos municípios, para serem aplicados na saúde, 13 milhões. E para prefeitos e prefeitas aplicarem livremente, 134 milhões de reais. Além disso, 460 milhões que os municípios e estados devem para a União deixará de ser pago daqui para o final desse ano. Rio Branco, por exemplo, terá mais de 70 milhões de reais. Cruzeiro do Sul, mais de 14. Sena Madureira, mais de 7 milhões. Travacá, 7 milhões. Feijó, mais de 6 milhões. Isso tudo soma quase um bilhão de reais. Fora isso, milhares de acrianos estão recebendo 600 reais por mês como auxílio também transferido pelo governo federal. Como o nosso povo é um povo grato, eu aproveito esse dia para dizer ao presidente da República, em nome principalmente das pessoas mais humildes do meu estado, muito obrigado, presidente da República, pela ajuda não apenas para o Acre, mas para todo o Brasil. Um abraço. Que Deus nos guie. Fiquem com Deus.